Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos quina. Eu começo explicando o jogo, vão aparecer algumas tabelas e depois eu faço as contas que justificam os números que aparecem por lá. Na cartela da quina se tem 80 números, dos quais 5 são sorteados. Como é que se joga? Você paga para marcar de 5 até 15 números. Na data em que eu gravo este vídeo, o jogo mais simples custa 2,50. Vamos supor que eu esteja disposto a gastar 52,50 para marcar 7 números. Como é que se ganha na quina? Lembrando que 5 são os sorteados. Tem prêmio para quem acerta aqueles 5, mas também para quem acerta 4, 3 e 2. São 4 faixas de premiação. Quina, quadra, terno e duque. O quanto se ganha depende de concurso para concurso. Tem que ver qual foi a arrecadação. Mas olhando os últimos concursos, eu vou adotar como exemplo aqui, 4 reais para acertar 2 e 80 reais para acertar 3. Olha, dá para ganhar uns 10 milhões de reais acertando todos os 5 números. Mas como eu disse, isso muda de concurso para concurso. Vou deixar aqui exemplos. Quais são as chances de vitória? Aqui eu tenho uma tabela completa. O exemplo que eu estou adotando é marcar 7. Vamos supor que eu probabilidade de marcar 7 e acertar 3. Então, pela tabela é marcar 7, acertar 3. significa que esta probabilidade é aproximadamente 1 sobre o número que se tem aqui. No caso, 261. E como é que funciona a premiação? Lembrando que tem as faixas de 5, 4, 3 e 2 acertos. Então, eu terei a tabela dos 5 acertos, do 4, do 3 e do 2. E eu estou no exemplo de marcar 7, acertar 3. Então, eu venho aqui, a tabela do 3 acertos e marcou 7. tem direito a 6 prêmios da faixa 3 e a 12 prêmios da faixa 4. No exemplo, a faixa 3 paga 80, a faixa 4 paga 4. Então, são 6 prêmios de 80 reais mais 12 prêmios de 4 reais. Então, essa pessoa aqui ganhou 480 mais 48 528 reais. É, só que para ganhar isso daqui teve que gastar 52,50 mais 528 aqui. Então, isso dá 475,50. Esse foi o lucro. É assim que funciona a quina. Agora, eu vou fazer as contas. Por que que é esse valor a ser pago? De onde veio esse 1 sobre 261? Por que que aqui é 6 e aqui é 12? Vejamos agora a matemática que está por trás do jogo da quina. É o seguinte, quando uma pessoa marca 7, na verdade ela está fazendo vários jogos simples. Quantos? Eu vou usar uma ferramenta de análise combinatória chamada combinação. Eu vou supor que você já sabe o que é isso. Dados 7 números diferentes. eu quero escolher 5 diferentes e a ordem não importa. É a combinação de 7, 5 a 5. Eu posso simplificar essa conta usando as combinações complementares. 5 mais 2 dá 7. Quando esses dois somados dão o de baixo, essas combinações são iguais. 7 vezes 6 sobre 2 vezes 1. Simplifica aqui. 21. Quando você paga para marcar 7 números na tabela, na verdade está fazendo 21 jogos simples. E cada jogo simples custa 2,50. É daí que vem o valor de 52,50. Agora a probabilidade de marcar 7 acertar 3. A probabilidade é assim. No denominador é o número de casos totais. Existem 80 números aqui na tabela. Eu quero saber quantas cartelas podem ser formadas pegando daqueles 80 números 7 diferentes. Então, isso aqui é o total de cartelas diferentes que são formadas quando se marcam 7 números. e aqui é o número de casos favoráveis. Dessas cartelas em que se marcou 7, eu quero saber quantas têm 3 acertos. Em uma cartela em que se marcou 7 e acertou 3, se errou 4. Esses 80 números são de dois tipos. 5 que foram os sorteados, 75 os que não foram sorteados. Dos 5 sorteados, eu quero pegar 3. Dos 75 que não foram sorteados, eu quero pegar 4, porque eu tenho um total de 7 números marcados, 3 acertos e 4 erros. Bom, isso dá uma conta bem grande, mas eu vou só abrir as contas. Combinação de 5 3 a 3, 5 vezes 4 vezes 3, sobre 3 vezes 2 vezes 1. Combinação de 75 4 a 4, 75 74 vezes 72 vezes 72. Isso aqui é tudo multiplicação sobre 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aqui eu tenho 80, 7 a 7, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, tudo se multiplicando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sobre 7 fatorial, que é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tema de casa. Simplificando isso tudo, dá aquele 1 sobre 261. e falta saber esse 6 e esse 12. Vou começar falando dos 6. Faixa 3. A faixa 3 é para quem tem 3 acertos e 2 erros. faixa 3. Tem que ter acertos igual a 3, erros igual a 2. E eu estou no exemplo de ter acertos igual a 3 e erros igual a 4, porque foram marcados 7. Então, desses 3 acertos, eu preciso todos eles. Desses 4 erros, eu preciso de 2. Combinação de 3, 3 a 3 é 1. Eu tenho que pegar todos os meus acertos. então, ficou 1 vezes combinação de 4, 2 a 2. 4 vezes 3 sobre 2 vezes 1, 12 sobre 2, que é 6. Este número 6 que aparece aqui. Esse 12, de onde veio? Faixa 4. A faixa 4 é para quem tem 2 acertos e 3 erros. A faixa 4 é para quem tem 2 acertos e 3 erros. Desses 3 acertos que eu tenho, eu preciso de 2. Desses 4 erros que eu tenho, eu preciso de 3. Então, fica 3 vezes 2 sobre 2 vezes 1 vezes 4 vezes 3 vezes 2 sobre 3 vezes 2 vezes 1. Simplificar aqui e aqui. Esses também. 3 vezes 4 dá 12. 12. Este número 12 aqui. Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal para ver, por exemplo, como que funcionam outros jogos. E é isso daí. isso daí.